E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um jogo rápido aqui com um perfume que acabou de chegar aqui pra mim que é o Kaip Darjan. Gente, esse Kaip Darjan é um perfume de Condé Parfums que é uma perfumaria indie nacional que traz perfumes de nicho com uma qualidade muito grande eu tenho praticamente todos os perfumes de Condé e gosto demais da construção e também da casa então chegou, acabou de chegar pra mim, foi lançado essa semana e já trago pra vocês esse perfume quase com exclusividade só alguns canais aqui que trouxeram e vou trazer aqui pra vocês na semana aqui do lançamento, tá bom? Eu confesso que eu acabei de utilizar porque deu um probleminha na câmera eu tinha passado pra fazer as primeiras impressões, então vamos aí para as segundas impressões, tá bom? desse perfume. Mas brincadeiras à parte, a primeira impressão é o que realmente eu tô sentindo agora tá? Sobre esse perfume. Eu passei, gente, eu tô até com medo de passar de novo porque é um perfume bem forte. Não é um perfume cítrico basicão, genérico e que vai rapidamente evaporar, tá? Só trazer um fresco e evaporar. Não! Só de passar aqui, gente, eu tô sentindo que é um perfume que tem uma densidade é um perfume fresco, mas que tem uma densidade e eu vou fazer os testes nessa semana mas tudo indica que ele vai ter aí uma fixação muito boa. A projeção aqui é gigantesca, gente é um perfume bombástico, é um perfume cítrico e que tem uma performance bem grande então, mas vamos lá, gente, vamos... Se morrer, vai morrer cheirando gostoso aqui, né? Vou passar só um pouquinho porque eu já passei aqui pra fazer os testes Nossa, gente, ó! Ele tem uma abertura bem gostosa de um limão siciliano, parece com um misturado com raspas de limão tai chi porque ao mesmo tempo que ele é cortante, ele é cremosinho óbvio, nessa abertura ele vai ser mais cortante do que cremosinho mas você vai sentir os dois, como se fosse a raspa de limão com aquela parte branca junto com um suco de limão siciliano que dá um dulçor um pouquinho a mais, uma cremosidade um pouquinho a mais mas como eu já passei aqui, já tinha passado 5, 10 minutinhos ele já tinha assentado essa raspa de limão ela estava presente, mas não estava sobressaindo as outras notas, tá? Gente, é um perfume muito gostoso é um cítrico que nós precisávamos aqui na Perfumaria Nacional dentro da Perfumaria Nacional eu não lembro algo que pareça esse perfume talvez um perfume dos Lorangeris lá da Maracujá Brasil também tem um pouco dessa pegada eu acho que são os dois perfumes que vão ter uma pegada parecida não são perfumes parecidos mas que vão na mesma linha, tá bom? então é um perfume que você vai sentir essa sensação verde de como se fosse realmente como que fala, né? caipi, vem de caipirinha essa sensação de você estar bebendo uma bebida verde de limão com... ele tem uma nota alcoólica gente, não sinto nada de alcoólico aqui pelo menos as minhas primeiras impressões não é inebriante, tá? mas a sensação muito fresca de você estar na frente de uma praia tomando um suco de limão ou mesmo uma batida de limão muito gostosa mas com um toque levemente cremoso não é um cremoso, doce não, levemente cremoso é isso que você vai sentir nesse perfume é um perfume que praticamente você vai utilizar em qualquer momento tá? por debaixo do sol quente mesmo sendo cítrico, gente por enquanto eu ainda não recomendo porque parece que ele é bem pesado é bem forte então se no sol quente ele evaporar muito rápido pode até te dar uma dor de cabeça não sei ainda vou testar tá? mas é um perfume para o calor para você utilizar no dia a dia em finais de semana isso aqui, gente eu vejo numa praia né? ou num clube deve ser gostoso ou na saída num parque no período da manhã é um perfume delicioso eu acho que vale muito a pena vocês conhecer esse perfume tá? eu não tenho parceria com o Condé compro os perfumes gostaria de receber confesso que eu gostaria de receber mas comprei porque eu acho que vale a pena os perfumes da Condé são muito bem feitos e também por ser uma perfumaria nacional de extrema qualidade e que poucas pessoas conhecem tá? a gente fica sempre no mesmo de comprando perfumes de oboticário Natura Eldora e nós temos perfumarias de extrema qualidade no Brasil e que muita gente não conhece por isso eu trago pra vocês esses perfumes pra que vocês possam também conhecer tá bom? então depois entra lá no site conheça os perfumes da Condé Parfums são perfumes excelentes e de qualidade muito superior ao que nós encontramos aqui no mercado nacional tá? Caipirinha da Arjan é um perfume então que tem uma inspiração em caipirinha na nossa bebida tradicional conhecida no mundo inteiro como a bebida do Brasil tá bom? delicioso e em breve trago pra vocês a resenha completa com todas as características como que vai ser a evolução qual vai ser a fixação o que que eu vou sentir o que que não vou sentir nesse perfume e a resenha completa ainda na semana que vem tá bom? ficamos por aqui um forte abraço pra você até mais e tchau 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 tchau